A equalização, para mim, é um dos pontos fundamentais e mais importantes na hora da criação de um timbre. Então, se esse assunto te interessa, fica nesse vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho também para receber as notificações quando eu colocar vídeo novo. Deixa o like aqui no vídeo para dar aquela força para o YouTube divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Na semana passada, eu coloquei a parte 1 desse vídeo. Então, eu aconselho, se você não viu a parte 1, vou deixar nos cards em algum lugar aqui da tela aqui em cima. Assiste a parte 1 para você poder entender melhor o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Lá na parte 1, a gente falou um pouco sobre os parâmetros de equalização, sobre as frequências. E hoje eu vou tentar trazer um pouquinho mais na prática e atender o pedido do pessoal que comentou lá no outro vídeo. Inclusive, gostaria de agradecer a galera que comentou lá. Como vocês já devem estar vendo aí, já coloquei aí na tela o Zoom Guitar Lab, que é o aplicativo, o programa que eu utilizo para editar os meus presets. E vamos começar, então, a mexer em algumas coisas. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho só da simulação e dos parâmetros de equalização dessa simulação em específico. Eu não escolhi o MS 1959 à toa, beleza? Eu escolhi ele porque é uma das simulações em que, inclusive, eu tive mais dificuldade para chegar em uma equalização bacana. Justamente porque os parâmetros de equalização da simulação de amplificador e da simulação de gabinete não mudaram o som como eu gostaria de mudar. Não mudaram aquela equalização da forma como eu gostaria. Para mim, para o som que eu quero fazer, é necessário o pedal equalizador. Já pegando esse gancho aí, a primeira coisa, como eu sempre falo, já falei em vários vídeos aí, é a gente ter o tipo de som que a gente precisa em mente já. Para quem me acompanha, já sabe que eu toco um som bem voltado para o hard rock, né? E esse estilo tinha uma característica de um som bem ardido, um som bem estridente, né? Bom, partindo então desse pressuposto de que a gente vai precisar de um som agudo, a gente precisa entender ali o que essa simulação vai conseguir fazer para a gente nesse sentido. Se vocês observarem aqui, né? Aqui eu tenho a simulação do MS 1959. E se vocês observarem aqui, tanto no Bass, no Mid e no Tribble, a gente tem aí quase tudo no máximo, cara. E isso acontece também no Presence, né? A gente tem aí tudo muito alto, né? Os parâmetros ali, no 85, no 90. Isso porque nenhum deles supriu da forma como eu desejava. Eu vou mostrar cada um deles agora. Eu vou colocar eles no zero, um por um. E depois eu vou colocar no 100 para a gente ver que tipo de mudança que eles estão trazendo para o som. E depois eu vou falar um pouquinho do porquê que não foi o suficiente para mim, né? No meu caso. Esse aqui é o som que está chegando, com o meu pedal de equalização que está desligado. Vocês podem observar aqui que não tem alteração de equalização nenhuma nesse som. Apenas a do amplificador e do gabinete. O som não está ruim, tem um timbre bem legal essa simulação. Porém, para mim, para a característica de som que eu gosto, ele está muito opaco, está bem para trás. Olha a diferença na hora que eu ligar o equalizador. A gente consegue perceber que o timbre veio bem mais para frente na hora que eu liguei o pedal equalizador, tá? Porque ele já está configurado aqui da forma como eu gosto. Olha, então eu vou mexer no grave aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. A gente consegue perceber que esse grave tem uma influência bem pequena no som. Ele tem sim uma influência, inclusive eu aconselho você a escutar aí com o fone de ouvido. Mas é uma influência realmente bem pequena e eu diria nas frequências mais baixas, né? Ele não está mexendo ali naquela frequência médio grave. Então a gente não tem aquele aumento de opacidade no som na hora que eu aumento ele. Não. A gente vai ter ali um aumento naquelas frequências um pouco mais graves. O som fica, parece que um pouquinho mais potente, né? Dá um fundinho um pouco mais grave. É esse tipo de característica que ele está trazendo. Sabendo disso, a gente sabe que no caso ele não vai resolver nosso problema de opacidade. Se ele estivesse aumentando essa opacidade, bastava a gente abaixar o grave que a gente ia perder essa opacidade. Mas como ele não está funcionando nessa região, não vai adiantar a gente abaixar esse grave para tentar diminuir a opacidade. O médio, vamos ver como que ele vai se sair aqui. O médio, vamos ver como que ele vai se sair aqui. Eu diria que esse médio aqui, ele não está atuando nem em um médio grave, né? Ele não está aumentando a opacidade do som, mas ele também não está aumentando tanto o brilho. Realmente ele está em uma região bem mais mediana lá do espectro, né? A gente tem pouquíssima coisa de aumento de opacidade quando a gente diminui ele. E também tem pouquíssimo aumento de brilho no som quando a gente aumenta ele. Então isso significa que ele não está nem aumentando a nossa opacidade e também não está diminuindo consideravelmente essa região do espectro. Então o que acontece? Quando eu abaixei ele, o som, ele destacou muito mais os graves que eu aumentei ali, né? A gente teve os graves muito mais destacados e um pouco dos agudos também se sobressaíram. E realmente não é o que eu quero no som dessa forma, não é esse tipo de agudo que eu quero no som, né? E esse grave é tão destacado. Então por isso ele está ali na região, na região dos 85% esse médio. Aqui eu nunca chego numa configuração de equalização de forma mecânica, ou seja, vou deixar no 85%. Eu procuro sempre colocar ele lá no zero e ir subindo ele aos poucos até o meu ouvido dizer assim, ó, para cara, para que aqui está legal, né? Então nunca tem ali mais ou menos uma região correta. E eu cheguei dessa forma aos 85%. Com o agudo da forma que está, o som é esse aqui. Com o agudo da forma que está aqui. Cara, vocês percebem que quando eu joguei o agudo lá para o zero, a opacidade aumentou. E é justamente o que eu estou querendo diminuir, é a opacidade. Então quer dizer que a gente precisa aumentar os agudos. Porém, vocês perceberam que quando eu coloquei esse agudo lá no 100%, ele também não aumentou consideravelmente o brilho do som, né? Pelo menos não da forma como eu esperava. Isso quer dizer que a gente não vai conseguir corrigir essa opacidade com a equalização da simulação, tá bom? Vamos ver agora o presence, ele já está ali no 90%, tá? E eu vou abaixar e fazer da mesma forma que os outros, né? Abaixar no zero e depois subir. Bom, aqui vocês já perceberam. Também assim como aconteceu no agudo. Quando eu diminui o presence, né? Como ele trabalha em uma região médio-aguda. Quando eu diminui ele, a opacidade aumentou, certo? E quando eu aumentei, o brilho do som aumentou, que é justamente o que eu estou querendo que aconteça. Porém, ele já está no 90%. Por que eu não estou deixando ele no 100%? Eu nunca acho interessante deixar qualquer parâmetro no 100%, tá? Porque assim a gente não vai ter para onde correr caso a gente precise aumentar alguma coisa, né? Nem no zero e nem no 100% eu acho bacana deixar. A gente tem que ter sempre uma folga, porque se a gente precisar mexer mais alguma coisa, a gente ainda tem um espacinho ali para poder aumentar um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho mais, tá? Só por isso que ele não está no 100%, né? Porque eu optei por deixar ele no 90% e corrigir essa falta de brilho no equalizador, no pedal equalizador. Então, a gente viu aqui que esse Presence trabalhou uma região médio-aguda e é justamente a região que a gente quer dar um pouquinho mais de ganho, porém, não vai ser suficiente com a equalização desse amplificador. Eu não vou entrar no quesito dessas duas entradas que esse amplificador tem, porque elas alteram também a nossa equalização, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro. A quantidade de ganho, esse tipo de coisa altera demais, né? O tipo da distorção altera demais a equalização. Mas eu não vou trabalhar com esses dois knobs, tá? Porque não é o foco desse vídeo. E finalmente a gente vai ter o gabinete. E olha só, vocês percebem que aqui o agudo e o grave também estão ali por volta dos 70%. Vamos ver o que cada um faz. O que a gente percebeu? A gente percebeu tanto no agudo quanto no grave. Esse agudo, ele deixou o som bem mais estridente, tá? Ele tá justamente ali dando ganho em umas frequências bem mais altas. O som ficou bem mais ardido, né? E chega até um momento ali que a gente parece que tá precisando mais de grave, né? Mas é porque, na verdade, os agudos acabam ficando desequilibrados, né? E a gente tem aquela sensação de falta de grave. Ele aumenta um pouco do brilho do som, né? Deixa o som mais ardido, que é justamente o que a gente quer. Mas não é justamente a região que eu gostaria de dar mais ganho. Por quê? A região que tá faltando aqui, que correspondeu melhor até agora, foi o nosso knob de presence, tá? Que deu um resultado mais significativo no som. E mais ali no caminho de onde eu quero chegar. Aqui, no grave, a gente percebeu que ele, diferente do outro grave, né? Do grave do amplificador, já foi mais perceptível. Ele trabalhou, além das frequências mais baixas, ele também, a gente consegue ouvir essa opacidade no som aumentando, né? Então, não é só aquelas frequências graves que a gente ouve de fundo. Ele tá aumentando também umas frequências mais médio-graves, né? O som tá ficando mais opaco. E não é isso que a gente quer, né? Mais uma vez aí, a gente quer o contrário disso. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse grave. Mas por que eu acentuei ele aqui? Coloquei ele no 70%? Porque ele também trabalha as frequências mais graves, né? Então, mesmo que de leve, ele tá dando um pouquinho mais de peso no som. Mas se vocês voltarem o vídeo ali, vocês vão perceber que ele dá, sim, um pouco mais de peso. Inclusive, na questão peso, ele vai ter um resultado maior do que o knob de grave da simulação do amplificador, que realmente mudou ali, deu bem pouca diferença. Então, pra você ver, ó, eu utilizei só essas equalizações do amplificador e não conseguimos chegar num resultado legal, pelo menos no resultado que eu gostaria, né? Então, é aí que vai entrar o nosso pedal equalizador pra salvar o nosso timbre, tá? Nesse pedal, a gente vai conseguir pegar cada fatia ali do espectro, dar ganho onde a gente quer, fazer corte onde a gente não quer. E vai ficar também pra um outro vídeo, né? Semana que vem vai ter vídeo de novo. E eu vou postar pra falar mais sobre esse pedal equalizador. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha dado pra entender legal aí. Mais uma vez, eu venho ressaltar aqui que eu não sou especialista de som, nada disso, tá, pessoal? Eu apenas sempre tento trabalhar com o meu ouvido pra chegar num som que eu considero bacana, tá? E eu, consequentemente, eu tô trazendo esses vídeos aqui no canal pra, de repente, poder ajudar alguma pessoa. Se você é especialista de som, entende melhor do que eu, deixa aqui no comentário. Esses comentários vão ser super bem-vindos. De repente, alguma sugestão, alguma correção, alguma coisa que você queira acrescentar no que eu falei aqui no vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Agradeço mais uma vez. E até o próximo vídeo.